Hoje é dia 15 de nove e é o dia do cliente, a gente está aqui na estação Brás, uma das mais importantes que a gente tem, para fazer uma pequena homenagem aos nossos passageiros. Os nossos colaboradores estão aqui, entregando uma lembrancinha aos nossos passageiros, para a gente sempre lembrar que os passageiros são a razão da nossa assistência. Muito mais uma iniciativa para o pessoal do comitê de clientes, que é muito bacana para a gente valorizar os nossos passageiros. Queria aproveitar também esse dia do cliente, para fazer agradecimento especial a todos os nossos colaboradores que estão lá na linha 8 e 9, que eu vou fazer uma lembrancinha, cumprindo o problema que a gente teve, com uma empresa irresponsável que abandonou, se lembrava. Ele está lá dando essa conta para a gente, trabalhando no dia a dia, e em breve a gente soluciona o problema. Agradecer a todos que estão lá, fazendo esse grande esforço, o nosso passageiro, que é a nossa razão de assistência. Obrigado pessoal!